A pesquisa que 8% só dos jogadores recebem mais de 3 salários mínimos, é surreal. A gente está aqui em São Paulo, a gente não tem noção, mas lá no Amazonas, no Amapá, no Paraná, tem muitos jogadores que não tem mais contrato, que não sabem o que fazer agora, não sabem quando vai ter retorno, o nosso último, isso aí não tem como. Lucas, semana passada eu entrevistei um rapaz que virou notícia aqui no Rio de Janeiro. Que jogou no Madureira e virou feirante, virou feirante para sustentar, primeira divisão do Rio. É óbvio que não, é óbvio que não, mas tipo assim, olha que loucura, as pessoas acham que... Não, não, o futebol se pensa depois, não é assim, não é assim, é difícil, é difícil. E outra coisa, o futebol também ajuda a manter mais gente em casa, vai ter jogo de quarta, domingo, o pessoal fica mais em casa, ajuda até esse lado. É, se for com cuidado, como acho que o Flamengo está propondo aí, acho que pode ficar bacana. É, mas tenho certeza que daqui a pouco eu falo isso aí. Amém. Lucas, tem contato com o Guarani até quando? No contrato até o final do ano, até o final da Série B. Tá. Até 29 de novembro, 30, não sei. Entendi. Pensa em Europa ainda ou é um negócio que não passa mais, ou passa ainda? Ah, cara, passa assim na cabeça, já tive algumas sondagens, inclusive ano passado, mano, que eu fiquei com a cabeça doada. Conta aí, conta aí, conta aí, se não quiser contar o time, não conta, mas conta a história. Teve um time da Espanha que estava monitorando, o time da Série A. Aí. E aí, eu pensei, falei, caramba, olha a agradeência do Guarani, cara. A gente não tem noção, às vezes, né? A gente vive ali, mas acaba não tendo noção das coisas. Mas, porra, a visibilidade que esse time tem aqui é piada. Muita gente, bem, muita gente comenta. Claro, óbvio. E, claro, a gente tem o sonho, a gente tem o sonho de jogar na Europa, de estabilizar financeiramente, ajudar nossas famílias. E isso aí ainda está vivo, graças a Deus. Você tem o quê? Você está no 25? 25. Pô, tem muita linha para queimar ainda, muita linha para queimar ainda. Muita linha para queimar. 25 para 30 já é um amor também, né? Eu? Está no meio do caminho, está no meio do caminho, está no meio do caminho. Está no meio do caminho. Tu acha que... O problema é que, cara, a gente vai viver um momento muito ruim no final do ano. Eu acho, acredito nisso. Isso se a... Como é que se diz? Ô, meu Deus. Se a temporada não passar, se a temporada não virar para o ano, eu acho que tem grandes chances de virar, porque está demorando muito. Vai dar merda nas datas. Eu acho que a gente vai dormir um cego na janela, porque eu acho que vai ser minguada. Acho que... Vai ser uma loucura, mano. Nessa volta aí vai ser um jogo atrás do outro. Lesão atrás de lesão. A gente tem que se preparar bem. Tanto aí a gente está fazendo preventivo pra caramba. Todo dia é preventivo. Todo dia é isso. Aquilo. Porque quando voltar vai ser... A parada vai ser sinistra, mano. Tem que tomar cuidado para não ter leção. Vai ser um jogo atrás do outro. É porque é uma inatividade de lesão, né? Porque, pô, no Brasil, nós estamos falando de 70 dias parados. Isso, pô, não ocorre para nenhum atleta. A não ser que seja por lesão. Não ocorre. Né? Não tem jeito. Vai acabar virando um calendário europeu, pô. A gente vai ter dez dias de folga em Natal e Ano Novo. Daqui a pouco volta em janeiro e já está autorando. Mas tem que ser assim, eu acho, mano. Porque se não... É, eu não sei. Eu não sei. Eu confesso que eu já tentei pensar no que as pessoas pensariam. Tentei apertar a cabeça das pessoas. Não sei quando volta. Não sei se vão alongar a relação ao final do ano. Mas eu acho que vai passar. Eu acho que vai passar sim. Vai passar aqui, não tem como. Vai acabar lá muita coisa. Vai ser um jogo atrás do outro, mano. Já tem o Brasileiro. Se for os caras vão dar a forma do Brasileiro aí. É. Não sei. Se não, vai até o ano que vem, mano. Ainda bem que a gente precisa pensar nisso, né? Deixa os caras se ligar lá. Isso aí, pô. A gente só quer jogar bola. Só vai nada. É verdade. Maninho, ó. Queria te agradecer demais pelo carinho. Pela simpatia, pela parceria. Porra, se curtia. Porra, fiquei feliz demais de lembrar desse fato ocorrido hoje. Porra, se eu tivesse, porra, lembrado. Teria falado com o meu filho aquele dia lá que a gente se conheceu e tal. E, porra, eu de verdade esqueci. Torço pelo seu sucesso. O último jogo eu vi. Estou aqui. Estou aqui na bicicleta. Torço por você aí. Que você, porra, pega grandes contratos, grandes times. Se passar pelo Vasco. Vai ser muito bem-vindo. E é isso. Deixa eu te abençoe aí. Sucesso. Se precisar dar uma lua. A casa está sempre aberta pra você. Eu te desejo o melhor possível. De ver no futebol, na vida. Tamo juntos. Valeu, mano. Obrigado aí pelo convite. Eu queria falar pra você. Não pensei duas vezes de aceitar. A gente sabe. Eu estou vendo o trabalho que você vem fazendo. Ele falou. Tem falado com grandes craques aí. Então, tenho certeza que isso te ajuda muito. E nos ajuda muito também. É, óbvio. Esse momento aí para essa interação com o público aí. Eu também quero te agradecer e te dar os parabéns. Rapaziada que está aí comentando e tal. Não dá pra parar a entrevista toda hora. Senão a gente... Pô, estou vendo. Bolinha. Bolinha via de branco. Burio. Estou lendo direto. É que se a gente parar, fodeu. Se a gente parar pra todo mundo, fodeu. A gente tira só de pergunta. É, verdade. Irmão, só com Deus. Abraço. Valeu, tudo bem. Abraço.